Flavinho, meu amor, eu estou aqui em pleno centro da cidade pra mostrar pra você que está aí em casa porque é uma constatação de uma universidade estrangeira hold off é uma universidade enfim, essa universidade fez uma pesquisa e constatou que fofocar mais ou menos 4 horas por dia alivia o nível de estresse as minhas ruas pra saber da fofoqueira de plantão da moleque falar da vida dos outros com os homens que falam da vida dos outros se eles estão se sentindo mais confortáveis entendeu? pra provar que essa pesquisa é Fique comigo Fala no esse rap pra quem fala é dos outros eu sou MC índio eu tô mandando meu truco ô mana, cê seca pode parar por aqui eu sou um MC índio cantando esse refrão aí, papapá, papapá e ligado nesse manão andando esse rap eu sou um MC índio cantando aí vou dizer dizer de coração agora meu senhor me diga uma coisa saiu uma pesquisa dizendo que falar da vida dos outros fofocar alivia o estresse quando você vai lá falar da vizinha olha aquela miserável tá botando o galho macho nela que faz um estresse no estante alivia o estresse, né? não não gente, eu tô passada com tua maquiagem, gata arrasou fecha o olho ó, ó a sombra virá o pigmento azul fecha o olho fecha o olho pra câmera vai, olha hoje eu acordei hoje eu acordei pra beber oh, meu Deus o meu bebê pareceu mais problema o meu bebê pareceu mais problema bebe legão bebe legão bebe legão bebe legão bebe legão então quando tu tá falando da tua vizinha quando o que eu tô vendo já tô sentada no batente da tua casa tu mora onde? águas compridas águas compridas águas compridas tu não faz isso? faz tu gosta de falar muito da vida dos outros? eu? eu falo só da sua hã? da minha? como é teu nome? mercias hã? mercias me diga uma coisa quando você começa a falar da vida dos outros porque você tem carinha que senta na mesa do barzinho e começa a falar daquele cara que mora perto de você pô, é o seu, é o seu ai vou é tua, vai da tua vida bimbúti 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 na vida da tua vida a garenga bonita, massa hã? programa é só você que eu quero gente e aí? bimbúti calma, gente manda um recado pra aquela vizinha que fala da tua vida que eu sei que tem também porque é uma beleza dessa, meu amor a vizinha de águas compridas com certeza vai falar dela, vai manda um recado pra ela aqui ó pega o microfone e diga assim ó ó aqui sua sujeita safada pode escolher uma ó sua sujeita safada antes eu preciso que você solte o seu cabelo porque você é linda, tem que mostrar pra que veio no mundo bate assim ó, joga assim ó oh não oh yes teach me tiger how to kiss you wow aqui ó sua sujeita para de falar da minha vida viu amor que eu sou linda belíssima gostosa viu? eu falo de vez em quando de vez em quando uma vez por dia mas uma pesquisa diz que é comprovado que você tem que falar quatro horas fofocar quatro horas por dia alivia seu nível de estresse você concorda com isso? eu concordo porque se a gente não falar né a gente vai ficar passando mal então é melhor falar do que ficar só olhando sem falar tu fala muito da vida dos outros eu não eu sou na minha eu não gosto então não gosto eu não mas eu tu fala da minha ai a galera fala da minha vida ai eu tenho que te defender né sai uma pesquisa dizendo que falar da vida dos outros fofocar mesmo fofocar fazer fofoca alivia o nível de estresse o que você acha? você acha que a pessoa fofoqueira ela vive bem menos estressada? ó assim eu não fofoca né mas eu já percebi já que a galera que fofoca passa o tempo né fica calma e tal olha pra mim não olha os meus olhos a mulher é braba viu minha mulher é braba viu não devo nada e olha eu não quero